Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o Valeriane. O Valeriane é um medicamento usado como sedativo moderado e como auxiliar no tratamento de distúrbios do sono associado à ansiedade. Esse remédio tem na sua composição o extrato da planta medicinal Valeriano officinalis, que age no sistema nervoso central, exercendo um leve efeito calmante e auxiliando na regularização dos distúrbios do sono. Geralmente o Valeriano é um medicamento bem tolerado, mas em algumas pessoas podem surgir alguns efeitos colaterais como tontura, indisposição gastrointestinal, alergias, dor de cabeça e dilatação da pupila. Com o uso a longo prazo também podem surgir alguns efeitos adversos como cansaço, insônia e desordens cardíacas. O Valeriane é um remédio contraindicado em pessoas com hipersensibilidade ao extrato de Valeriano officinalis ou a qualquer componente presente na fórmula, em grávidas, mulheres que estejam aumentando, e em crianças com idade inferior a 3 anos. Obrigado por assistir! Tchau! Tchau!